Uma das coisas que muita gente gostaria de saber é como é que atua o político brasileiro? A perfeita colocação. Cada político tem a sua capacidade e competência. A função do vereador é legislar, fiscalizar e julgar. Ele legisla onde? No município. Ele fiscaliza aonde? No município. Ele julga quem? O prefeito. Já o deputado estadual vai para a esfera estadual e faz com o governador. O deputado federal vai na esfera federal e faz com o presidente. Então o cidadão é de suma importância ele entender a diferença entre o poder executivo, que executa, que faz, que mete a mão na obra, é o pedreiro da obra, e o poder legislativo, é o cara que cria as leis, é o cara que fundamenta... Cria para o executivo poder trabalhar. Então ele precisa entender sobre capacidade e competência, ainda mais em ano eleitoral. Que você vê um vereador falando que vai esforçar, um deputado falando que vai esforçar. Por quê? A obra é dar voto, né? Principalmente em lugares mais carentes. Principalmente onde a informação nos chega. Perfeito. Perfeito.